Agora a gente tem um recado super importante, é que o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo para a vacinação contra o HPV. Agora meninos de 11 a 14 anos também devem se imunizar. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é o nosso repórter Robério Vieira. Com você Robério. Olá Coutinho, de olha, sobre o assunto, quem conversa com a gente é a doutora Nazareta, aí de coordenadora de imunização do município de Belém. Muito bom dia, coordenadora. Por que foi ampliado o público-alvo? Bom dia a todos. O público foi ampliado por uma decisão do Ministério da Saúde. Então, desde 1914 começamos com meninas. Esse ano de 2017, em janeiro, entraram os meninos da faixa de 12 a 13 anos. E agora esse público de meninos foi ampliado para 11 a 14 anos. 11 a 14 anos, 29 a 14 anos. Agora essa vacina é muito importante, né? A vacina é importantíssima na prevenção do câncer de colo de útero para as meninas e na prevenção do câncer de pênis, oro e genital, de faringe para os meninos. Há um outro público também que pode tomar a vacina? Sim, há um outro público que são portadores, pessoas convivendo com HIV, pessoas, são as neoplasias, a quimioterapia, radioterapia. Então, as pessoas que se enquadrem nesse público, eles deverão receber a vacina na faixa etária de 9 anos a 26 anos. Qual é a meta da SESMA e qual a expectativa? A expectativa é atingir 80% da meta, a meta atual da SESMA, a meta mensal, é vacinar 16 mil meninos e meninas nessa faixa etária, meninas na faixa de 11 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos de idade. Onde a vacina está sendo disponibilizada? A vacina está sendo disponibilizada em todas as unidades de saúde da Secretaria de Saúde com sala de vacinação, funcionando no horário de 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Precisa apresentar algum documento, carteirinha de vacinação? Importante levar a carteirinha de vacinação para avaliar o seu histórico vacinal. O adolescente precisa tomar outras vacinas além do que o HPV. É importante, mas se ele não tiver a carteirinha, é importante que ele compareça. Muito obrigado pelas informações, tenha um bom dia. Clotilde. Obrigada a você também pelas informações, Albério. Então, tá aí. Meninos de 11 a 14 anos agora também podem se vacinar. É super importante porque essa vacina, ela previne contra o câncer de colo de útero, que é um dos tipos de câncer que mais matam aqui no estado do Pará.